Música Conselheiros tutelares relatam falta de estrutura, amparo jurídico e principalmente de previsão orçamentária a CPI da Lerge que investiga o desaparecimento de crianças no Estado. A comissão ouviu nesta quinta-feira representantes de diversos conselhos tutelares do Estado que apresentaram as dificuldades que têm enfrentado. Além da falta de recursos e estrutura, os conselheiros reclamaram que diversas vezes famílias que procuram delegacias para relatarem o desaparecimento de seus filhos são encaminhadas aos conselhos que não têm como registrar as ocorrências. Determinações judiciais que obrigam atendimento em áreas conflagradas também foram relatadas na audiência. Vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado falou sobre a importância de se capacitar toda a rede de proteção e apoio à criança e ao adolescente e como desvincular os conselhos tutelares da Secretaria de Assistência Social poderia ser benéfico ao órgão que poderia gerir seus recursos de forma independente. Ao menos aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro nós estamos alocados na Secretaria de Assistência. Então a gente não tem um recurso próprio, a gente tem um recurso dentro da assistência. Então, ao menos nós, conselheiros da cidade do Rio, entendemos que a gente tem que ter uma secretaria específica para a conselheira tutelar, para o conselho, para que a gente tenha um orçamento próprio para garantir gasolina, estrutura de espaço, condições de ter uma amplitude de conselheiros dentro do município e isso aí vai também para todo o estado do Rio de Janeiro. Vice-presidente da CPI, a deputada Renata Souza, criticou o fato do Estatuto da Criança e do Adolescente não estar sendo cumprido. Nele, existe a previsão de que os conselhos atuem junto ao Poder Executivo na discussão sobre alocação de recursos. Para a parlamentar, o fato do governo investir tão pouco na estrutura dos conselhos demonstra uma total falta de interesse do Poder Público em valorizar estes profissionais. Encaminhamentos para fortalecer a rede de assistência e o cuidado com as crianças devem compor o relatório final da CPI. Na verdade, a OITIVA de hoje revelou um processo de completo descaso com os conselhos tutelares e conselheiros tutelares que têm a sua atividade inviabilizada, seja pela falta de estrutura, falta orçamentária, mas a falta de pessoal também. Garantia do mínimo de um carro com gasolina para poder exercerem a sua atividade. Mas também a gente encontra nesta CPI a possibilidade de fazer reivindicações desde o governo do estado às prefeituras dos municípios do Rio de Janeiro. Porque aqui nós temos uma realidade apresentada pelos conselheiros da Baixada Fluminense e também de São Gonçalo, lugares onde há um alto índice de desaparecimentos das nossas crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, foi muito importante ouvi-los para que a gente possa caminhar com o relatório final da CPI, também garantindo a possibilidade de ouvir esses conselheiros que estão na ponta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí